Este século é chamado século da Bíblia. Nunca circularam tantas Bíblias como na atualidade. A produção de Bíblias supera grandemente o aumento da população. É o livro mais vendido todos os anos. Por que este fascínio pela Bíblia? Para que serve a Bíblia? Por que tantos leem a Bíblia e não a entendem? Que fazer para entendê-la? Qual é a origem da Bíblia? Sabem? Lendo aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 9, lemos E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Mas, este verso e o contexto indica que Deus conversava pessoalmente com o ser humano no raiar da humanidade. Mas, por que não conversa mais conosco assim pessoalmente como converso com a minha esposa, com meus filhos? Sabem? Numa outra parte, a Bíblia nos dá a resposta. Em Isaías 59, versículo 2, diz Foi a entrada do pecado neste planeta que causou esta ruptura, esta brecha na comunicação direta de Deus com o homem. Mas, sabem? Deus, como um pai de amor, ele buscou uma outra forma de comunicar-se com a humanidade. Qual seria esta forma? Bem, nos diz aqui o apóstolo São Paulo em Hebreus capítulo 1, o seguinte Vejam como ele, em palavras simples e fáceis, o apresenta Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2 Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas Nestes últimos dias nos falou pelo filho Profetas e por nosso Senhor Jesus Cristo Mas você pergunta, e como Deus se comunicava com os profetas? Muito bem, vou lhe mostrar Aqui em Números capítulo 12, diz assim, no versículo 6 Então disse, ouvi agora as minhas palavras Se entre vós, a profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer Ou falo com ele em sonhos O que é uma visão? É aquilo que você vê É um quadro Lá no finzinho da Bíblia encontramos que nosso Senhor disse a São João O que vês, escreve em livro Deus mostrava um quadro, uma imagem ao profeta Ele via de olhos abertos e depois escrevia São Pedro diz que o Espírito Santo assistia a estes profetas ao escreverem Mas, qual é a origem da Bíblia? Já viu uma Bíblia no começo do mundo? Não Deus conversou com Adão e Eva pessoalmente Eles transmitiram oralmente aos filhos, aos netos, aos bisnetos Mas com o tempo, as coisas de Deus, o conhecimento de Deus se foi diluindo Chegou então um tempo em que Deus escolheu um homem piedoso chamado Moisés E lhe deu uma ordem Nós a lemos aqui em Êxodo capítulo 17, versículo 14 Então disse o Senhor a Moisés Escreve isto para memória num livro Esta ordem marca o começo, a origem da Bíblia E será que Moisés escreveu? Sim, Moisés escreveu Vejam o que diz poucas páginas adiante No capítulo 24, versículo 4 Moisés escreveu todas as palavras do Senhor Isto também nos responde uma outra pergunta que muitos fazem Por que dizem que a Bíblia é um livro de Deus se foi escrito por homens? Moisés era homem Moisés escreveu mensagens do Senhor Se eu sou cego, mas quero transmitir uma mensagem Chamo alguém, lhe digo escreva isto e mais aquilo Ele termina, coloca a carta no envelope e manda A carta é minha ou é dele? Foi ele que escreveu Mas a mensagem é minha, a carta é minha Moisés era homem Mas o que escreveu veio de Deus Moisés viveu por volta de 1500 anos antes de Cristo Depois de Moisés seguiram-se outros escritores da Bíblia Josué, Davi, os cronistas, os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, outros mais E assim foi concluído o Antigo Testamento A Bíblia se divide em duas partes O Antigo Testamento, que é toda esta parte aqui E o Novo Testamento, escrito depois de nosso Senhor Jesus Cristo ter vindo a esta terra Que compreende esta segunda parte Esta parte foi escrita pelos apóstolos Parte da Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico E o Novo Testamento em geral, em grego Como estes escritos vieram até nós O Espírito Santo cuidou Para que não se inserissem Ideias humanas Na palavra de Deus O apóstolo São Pedro, escrevendo Diz assim na sua segunda carta Ao referir-se a este ponto Nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus Movidos pelo Espírito Santo Como se a palavra nunca não bastasse São Pedro agrega a expressão jamais Isto exclui qualquer possibilidade De qualquer interferência humana Na mensagem que a Bíblia tem para nós Bem Creio que você crê em São Pedro E eu também Vejamos agora um outro detalhe Que devemos nós fazer para entender a Bíblia? Vou lhes dar cinco regras Simples, mas bem ao ponto E são regras tiradas da própria Bíblia Conselhos que a Bíblia nos dá sobre como entendê-la Vejam, por exemplo, o que escreveu o apóstolo São Paulo A Timóteo Primeira carta, capítulo 4, versículo 13 Aplica-te à leitura A primeira regra para entender a Bíblia É ler a Bíblia Não é colocando a Bíblia debaixo do travesseiro Que vamos obter conhecimento dela Não é carregando-a debaixo do braço Não Primeira regra Ler a Bíblia E a segunda, qual será? Aqui, mais adiante, no versículo 15 Diz Medita estas coisas Medita Reflete Pensa No que está lendo É a segunda regra E a terceira, qual será? Diz assim no mesmo texto Se diligente Uma outra tradução diz Ocupa-te nela Uma senhora Quando vai executar uma receita pela primeira vez Nem sempre consegue acertar Mas ela passa a ocupar-se E logo depois consegue preparar saborosos bolos Quando era estudante Não entendi nada de álgebra Passei a ocupar-me de álgebra E logo comecei a entendê-la Assim é a Bíblia também Você está lendo Não entende alguma coisa Continua Não pare Ao ocupar-se com a Bíblia Ao sermos diligente nela Ela começa a abrir-se diante de nós Já vimos três regras Ler Meditar Ocupar-se com ela E a quarta regra Qual será? É o mesmo apóstolo São Paulo Que nos dá esta regra Está na sua carta aos Coríntios Na primeira carta No capítulo 2 e versículo 13 Diz assim Disto falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana Mas ensinadas pelo Espírito E note agora Conferindo coisas espirituais com espirituais Uma outra tradução diz Comparando coisas espirituais com espirituais Sabe? Você está lendo uma parte da Bíblia Não entende Você continua lendo E encontra uma parte da Bíblia Que explica aquela E a Bíblia se explica por si mesma Quando nós comparamos Conferimos Uma parte com outra E ela é um todo perfeito Houve profetas que escreveram Mais de mil anos antes do que outros Um escreveu em uma língua Outro escreveu em outra Mas a Bíblia toda forma Um todo perfeito O que indica Que embora os escritores Sejam aproximadamente 40 O autor é um só Mas vejamos a quinta regra Para entender a Bíblia Vem das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo Nosso Senhor Jesus Cristo Ele estava falando a uma multidão E é São João em seu Evangelho No capítulo 7, versículo 17 Que nos diz A regra que nosso Senhor Jesus Cristo Apresentou para entender a Bíblia Vou ler aqui Diz assim Se alguém quiser fazer a vontade dele Conhecerá respeito da doutrina Vejam Se alguém quiser Estiver disposto A fazer a vontade de Deus Conhecerá Há pessoas que leem a Bíblia Como leem um romance Há pessoas que leem a Bíblia Por cultura E está bem Há pessoas que leem a Bíblia Até para discutir com outras Mas se eu quero entender a Bíblia Nosso Senhor Jesus diz aqui Que devo estar disposto A obedecer aos seus ensinos Cinco regras Ler Meditar Ocupar-se com ela Comparar uma parte com outra E estar disposto a obedecer Mas E para que serve a Bíblia? Muita gente me faz esta pergunta Vamos responder pela própria Bíblia Em 2 Timóteo capítulo 3 versículo 16 Lemos assim Toda escritura é inspirada por Deus E note agora Útil para o ensino Para a repreensão Para a correção Para a educação Na justiça Afim de que o homem de Deus Seja perfeito E perfeitamente Habilitado Para toda boa obra Sabe? A Bíblia ensina A Bíblia repreende Corrige Aliás Esta é uma razão Por que muitos não a apreciam Porque a Bíblia procura Corrigir a nossa vida Às vezes nos repreende Aqui diz que a Bíblia Educa na justiça Sabem? Neste mundo de tantos De tantos arrazoamentos Neste mundo de tantas filosofias Às vezes nós nos encontramos Meio perdidos Sem um ponto de referência Isto me faz lembrar Quando era menino E sentado com meu pai Num trem De repente Um outro trem ao lado Começou a ver Se eu não sabia Qual dos dois Estava se movendo Se era o nosso Ou se era o outro De repente eu vi um poste Um lugar de referência E logo Compreendi Que o nosso estava parado E era o outro Que estava andando Assim também No mundo das ideias Precisamos ter uma referência De justiça E a Bíblia que nos diz Que é ela Quem nos ensina Nos educa Na justiça Me lembro de um advogado Que tinha fama Fama de ser um dos mais Hábeis Dos mais capazes Uma enorme biblioteca Mas tinha fama também De ser muito hábil Em fazer o direito Parecer torto E o torto Parecer direito É a Bíblia que nos dá E a Bíblia que nos ensina E a Bíblia que nos educa A Bíblia nos faz entender O propósito que Deus tem Com as tuas palavras Perto de nossa casa E entregar-se ao vício Poucos dias depois Lá pelas dez Lá pelas dez e meia Para o mal Hoje são felizes Para que serve a Bíblia? É para isto que eu estou dizendo Vejam este outro texto Do apóstolo de São João Lá no finzinho da Bíblia Em Apocalipse capítulo 1 Versículo 3 Bem-aventurados Aqueles que leem Aqueles que ouvem E aqueles que guardam As coisas nela escritas Repararam bem? Ler Ouvir Praticar Diz aqui Bem-aventurado Venturoso Feliz Aquele que lê Ouve E pratica Às vezes lá em casa Eu chamo a minha esposa Eu pergunto Onde está a camisa? Onde está o lenço? E ela me diz Olha Está na terceira gaveta da cômoda E eu vou lá Um tanto descuidado Abro a primeira gaveta E não encontro Abro a segunda e não encontro Abro a quarta gaveta E não encontro Por que não encontro? Porque está na terceira gaveta Sabe? Deus Conhece a psicologia humana Deus sabe o que o ser humano Necessita para ser venturoso E Deus diz aqui Lê Ouve Pratica o que a Bíblia ensina Sabem? Há pessoas que vivem toda uma existência E afinal São colocados num caixão de difunto E nunca tiveram um dia pleno de felicidade na vida Por que? Procuraram a felicidade em gaveta equivocada Não está lá É preciso buscar onde Deus recomenda Venturoso Venturoso Sabem qual é o conselho Que o apóstolo São Pedro nos dá? Aqui na sua segunda carta O apóstolo São Pedro E eu creio em São Pedro Você também, não é verdade? Creio plenamente no que ele diz A propósito Estes números que eu vou dizendo aqui O número grande é o capítulo Os números pequenos são os versículos Então no capítulo 1 Versículo 19 de São Pedro assim Temos assim mais confirmada a palavra profética Mais confirmada do que? Daquilo que ele havia visto pessoalmente Do que ele havia ouvido pessoalmente Mais confirmada para ele era a palavra profética E note o que ele diz agora E fazeis bem em atendê-la Fazemos bem em atender ao que a Bíblia diz O que faremos nós? O que conselho seguiremos? Deus como um pai de amor Sentindo-se separado dos filhos daqui da terra Por causa do pecado Procurou uma outra forma de comunicar-se com a humanidade Escolheu homens santos Deu-lhes visões, sonhos Falou com eles Também através de nosso Senhor Jesus Cristo E tudo está escrito aqui na Bíblia Para você e para mim A Bíblia serve para nos tornar perfeitos Felizes Sabem? O que mais poderia fazer Deus por nós? Dói no coração de Deus Quando nós examinamos a sua escritura Vou contar-vos um fato da história Conta-se que lá no Império Romano César Júlio César Um dia subiu as escadarias do Senado Alguém veio a ele E lhe entregou uma carta César tomou a carta E a colocou no bolso Lá em meio às atividades Às reuniões Dado momento Um grupo de homens Encurralou César Num canto Entre eles Saltou brutos E enterrou um punhal No corpo de César César morreu ali mesmo Houve um tremendo alvoroço A confusão Alguém Examinando o corpo de César Encontrou a carta Nela estava escrita César Não vá ao Senado hoje Existe uma conspiração Querem assassinar-te Por que César morreu? Porque não leu a carta Deus Este Pai de amor Nos mandou esta carta Muitos vão morrer Porque não leem esta carta Vamos ler esta carta Vamos estudar esta carta Eu lhe faço um apelo Faça uma decisão A partir de hoje Decida Não ir dormir Enquanto não ler Pelo menos Um versículo da Bíblia E meditar nos seus ensinos A sua vida vai mudar Deus sente-se feliz com isto Sabem? A Bíblia é um livro Tão interessante Tão interessante Que num só capítulo Tome a história De toda a humanidade Você gostaria de saber Qual é este capítulo? No nosso próximo programa Vou lhe mostrar Não perca E agora Leia a Bíblia Nosso papo Não perca Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver